Nós contamos muito aqui no canal histórias de títulos, de vitórias, de números envolvendo o Clube Atlético Juventus, a equipe. Nós hoje vamos falar de números que alcançaram atletas, conquistas pessoais, jogadores juventinos que entraram para a história do Moleque Travesso. Vamos ver agora quais são elas. Olá amigos, o Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos do Manto Juventino, nós vamos contar aqui hoje no canal conquistas individuais, números pessoais. Números que colocaram alguns atletas na história do Clube Atlético Juventus. Estamos falando, por exemplo, de jogadores recordistas em número de partidas, em número de gols, artilheiros. Vamos ver alguns desses atletas que entraram então para a história do Clube Atlético Juventus. E abrimos essa lista com o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Juventus em partidas oficiais. O lateral direito e também zagueiro Deodoro, que entre 1973 e 1984, vestiu a camisa Grenat em 356 partidas. O lateral esquerdo Bizi foi contemporâneo de Deodoro, mas veja só. Ele já estava lá quando Deodoro chegou e continuou no Juventus, quando Deodoro se aposentou e virou treinador. Bizi esteve no Juventus vestindo, defendendo a camisa Grenat, prestando serviços ao Juventus por 17 anos, contando o período de base também e contando todo o período em que ele foi jogador profissional. Ele também defendeu outros clubes na carreira, mas é o jogador que por mais tempo defendeu o Juventus. Se no século XX Deodoro e Bizi colocaram números impossíveis de ser alcançados por outros atletas, no século XXI, essa marca parece ser de André Dias, que entre 2014 até 2023, fez 217 partidas defendendo a meta da equipe Grenat. E aproveitando para falar que semana passada o Clube Atlético Juventus já confirmou a renovação do contrato do goleiro André Dias para a próxima temporada, para a próxima Série A2, portanto ele vai acumular ainda mais números de partidas jogadas com a camisa do Juventus, aumentando ainda mais o seu recorde pessoal que já é grande. Será que algum atleta nesse século XXI vai igualar o número de partidas jogadas pelo Juventus do André Dias? Agora vamos falar de números ofensivos. E para abrir essa lista nós temos Wilson Busoni, histórico atacante juventino da década de 50 e 60. Wilson Busoni marcou 28 gols no Paulistão de 59, sendo a maior quantidade de gols marcados por um jogador do Juventus em uma única edição de campeonato paulista. Ele chegou inclusive a superar o Pelé por algum tempo, chegou a marcar 10 gols em uma única semana. Um jogador histórico, nós já contamos a história dele aqui no canal. Em 1994, o Juventus enfrentou seu segundo rebaixamento na sua história, 40 anos depois do primeiro que tinha sido em 54. E para voltar à Série A1, o Juventus fez uma grande campanha e fez o atilheiro daquela edição da Série A2. Foi Flávio Monteiro Santos, o Cuca. Não confundir, é claro, o Cuca, que jogou no Juventus, que era atacante, com o outro Cuca mais famoso, o Alexis Estival, que também foi jogador de futebol e é hoje treinador, mas uma pessoa não tem nada a ver com a outra. Em 2020, o Juventus conquistou a sua segunda chuteira de ouro em uma Série A2, com a artilharia conquistada por Léo Castro, que anotou 9 gols naquela campanha. E nesse ano de 2023, mais um artilheiro que vestiu a camisa do Juventus na Série A2, foi o atacante Bruno Moraes, o general, que marcou 12 gols e não foi alcançado por ninguém. E na Série A1, o Juventus nunca fez um artilheiro? Fez sim, Alex Alves, jogador formado na categoria de base do Juventus, que também jogou na Portuguesa, no Botafogo, enfim. Entre 96 e 2001, entre 2009 e 2010, Alex Alves jogou no Juventus. No Paulistão da Série A1 de 2002, ele marcou 17 gols, sendo o artilheiro isolado daquele Paulistão. Mas em número absoluto de gols, ninguém fez mais pelo Juventus do que Edson Ataliba Cândido, ou Ataliba, que marcou 62 vezes vestindo a camisa Grenat em campeonatos paulistas. 9 desses gols foram marcados em cima do Corinthians, que cansado de sofrer nas mãos do Carrasco, levou o atacante para o Parque São Jorge. Bom, aí estão meus amigos, conquistas pessoais que esses jogadores conseguiram. Claro que é difícil a gente misturar, a gente colocar numa mesma prateleira, no mesmo patamar, números de jogadores como, por exemplo, Bruno Moraes, que jogou apenas uma Série A2 para o Juventus. Em números ele conseguiu um grande efeito, ser artilheiro. Por outro lado, também, ele não pode ser considerado uma figura histórica importante como o Ataliba ou como o Wilson Luzoni, porque são números, são conquistas pessoais que estão em prateleiras diferentes, vamos dizer assim. Não é fácil ser artilheiro pelo Juventus, claro que não é. A gente imagina o que poderia ter acontecido se eles tivessem permanecido por mais tempo, os números que eles conseguiriam alcançar, da mesma forma que a gente imagina também, jogadores que jogaram bastante tempo no Juventus e não conseguiram alcançar um específico número de títulos, ou não conseguiram alcançar um específico número de gols, porque o Juventus jogava uma outra divisão, era uma outra realidade. A gente tem que pensar tudo isso, levar em conta tudo isso, na hora de mensurar a grandeza desses feitos. Grande abraço para você que gosta do Mato de Ventinhos, e na semana que vem tem mais vídeos aqui para você, com mais informações, curiosidades e histórias sobre o Clube Atlético Juventus. Tchau, valeu!